Mano Para mim claro É a melhor banda portuguesa Tipo dos últimos 10 anos Mano É a melhor banda portuguesa dos últimos 10 anos Ao vivo Somos uma banda fortíssima Cada concerto é como se fosse o último É dar turno num palco Nós fizemos este concerto no Altice Isto porque eu estava a dizer que estava a ficar Já com meia depressão e esgotamento Nós lançamos o disco Vamos para o Altice com 36 músicos Mano É muitos ensaios É um desgaste enorme É um desgaste enorme que as pessoas não têm noção E Eu vejo os Expensive Soul Mano Eu gostava de às vezes Mano eu sou de franco Às vezes gostava de não aparecer tanto Não fazer certas e determinadas coisas E eu gostava de não fazer mais televisão Porque eu acho que a televisão Mano Tipo pá É plástico É plástico É plástico mano A gente tipo vai lá mano Eu vou te dar um exemplo básico E nós Mano E nós rejeitamos bedacenas Tipo tu queres tocar ao vivo Eles não têm condições para tu tocar ao vivo Tens de ir para lá fazer playback mano Isso é horrível para um músico É horrível Oh mano Eu nem sei fazer playback Estás a ver tipo Como é que se faz um playback mano E olha A Mariana está a falar do Symphonic Experience Mano Este concerto Nós temos um concerto em Guimarães Isto é em 2000 e Ajuda Mariana 2012 2012 Acho eu Mano Com cento e tal músicas Foi para a capital da cultura europeia Mano Foi assim tipo Pá Mano foi Pá Eu sei que foi das coisas mais lindas que eu já vivi Abril de 2012 Mano a Mariana é tipo aquela miúda que sabe Eu acho que ela sabe mais do que eu Eu acho que ela sabe mais do que eu Mano A Mariana A Mariana tipo é daquelas pessoas Mano Que Não falha nenhum concerto Se falha é porque não pode mesmo Está sempre na linha da frente Dá-nos um amor incondicional Incondicional mano É daquelas pessoas que está lá sempre Tipo Bora Vocês são os maiores Correu mal mas bora Ou isto ou aquilo Estás a ver tipo Mano Para nós é super É tipo coração cheio E Mano Eu vejo os Expensive Soul No futuro Respondendo Ao que estavas-me a perguntar Mano É continuar a fazer Mais música Melhor ainda Elevarmos o patamar Ainda mais Arriscarmos Oh mano Eu vejo os Expensive Soul Se calhar um dia A fazer um disco A Jimi Hendrix Mano De rock Eu vejo os Expensive Soul Yeah mano Yeah Yeah mano Juro É uma pergunta Que eu também Era essa a pergunta Que eu gostava de elaborar Vocês têm intenções De meter mais ingredientes Na vossa cena Sem dúvida Explorar mano Explorar outros caminhos Ah sim Sem dúvida mano Explorar outros caminhos Outro momento Mesmo pessoal Sem dúvida mano Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Estás a ver tipo E Mas lá está Tipo São Repara Tipo E o Sam Estava a falar isso No outro dia Que eu vi uma entrevista dele Porque é que eu estava A te dizer Que as bandas acabam E não sei o que Este disco Deu um trabalhão Do cara a essas mano E às vezes sinto Que Mano Que faz parte Agora com as plataformas digitais Com o streaming E não sei o que A forma como tu consomes Um disco É tão rápida É tão rápida mano Nem consomes Nem consomes o disco Mano Mano Tu ouviste E já foi Sim E eu E eu E eu Para aí Três ou quatro músicas Que não consegues ouvir Já foi mano Já foi Já ouvi mais o disco Já ouvi mais o disco Isto é como agora mano Isto agora Está um pouco descartável Também é uma É uma questão Que até eu gostava Também de perguntar Sim sim Eu sei que tu não estás mesmo Completamente ligado À cena da cultura hip hop Mas de uma forma Mais abrangente De uma forma Num todo O que é que tu achas Que mudou Do antigamente Para agora Assim Falaste em streaming Falaste em muitas coisas Que Mano Isso é uma Uma pergunta super pertinente E é fixe Que é Mano Os padrões baixaram mano Os padrões A exigência dos padrões Baixaram Estás a ver tipo A indústria A indústria musical Em Portugal Que não é indústria nenhuma Isto não é indústria nenhuma Estás a ver tipo Pá Isto não é indústria nenhuma Isto é uma cena Que tipo E ah mano Não é tipo Eu vi o Simpa Ela dizer no outro dia E ah Com a cena dos carros Das bitches E não sei o que Ela está muito curtindo Mano Mano Eu curti Ela é muito genuísta Ela é incrível Ela é uma pessoa Muito fixe Muito pura Eu curti com essa dica Porque Mano Isso é Tu estás a viver Estás a viver O sonho dos outros Estás a ver tipo Estás a viver Os sonhos dos outros Estás a curtir E estás a mostrar Uma pessoa que tu não és Não és E tipo Mano Tu basicamente Tipo Estás a curtir Mano Tu nem vais levar Esta cena a sério Nem Mano Isto amanhã Repara Eu tenho 21 anos Eu já vi tantas bandas A virem A irem Da forma que apareceram Da forma que desapareceram E foi uma das coisas Que Eu até acho que o Max Nisto Sempre pôs um travão E isto é uma cena muito dele Que é Mano A nossa linha A nossa caminhada É feita Numa linha só a meio Não há altos e baixos É por aqui sempre Ok Nós não somos uma banda das modas Nem somos uma banda Que tipo Está a fazer música da moda Está a fazer trap Mano Que eu não tenho nada Contra o trap Mano É tipo Eu nunca Agora Aquilo que eu sinto É que Na nossa altura Ou é porque nós Exigíamos Boé Havia Os padrões eram mais elevados E hoje em dia não são Como se calhar Pensa Como se calhar Se o James Brown Fosse vivo agora Ou se o Marvin Gaye Fosse vivo agora Ou Iam dizer assim Ah mano Ok Ou o Prince O Prince já dizia Boé da vez Isso Não era tipo Mano Tipo pessoal Eu vi no outro dia Um bife do Prince Com o Eddie Sharon Tipo Mas o Eddie Sharon Tipo E o gajo é top Mano E o Eddie Sharon é top Escreve outras canções Mano E o Prince Para ter acesso Para ter acesso a discos Hoje com o streaming Como consumidor Ok É incrível Porque tu Mano Há discos do Marvin Gaye Do Prince E não sei o que Que ouves hoje Não é E discos antigos E até mesmo De pop na altura Não é Que pá Não 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 tinhas acesso E hoje em dia Como consumidor Mano Pagas 11 euros Que eu acho ridículo Ou o que é que é 11 euros Ou 7 euros E mano E tens acesso Aquela libraria Pois É um bocadinho ridículo Agora Acho isso Acho que os padrões Baixaram Mas eu acho que é como Tudo na vida Mano É como tudo na vida É como a roupa É como a roupa Mano O algodão Antigamente É por isso que a cena Ainda muita gente Compra roupa vintage E não sei o que É a mesma coisa Mano O algodão era diferente A linha era diferente Os padrões eram diferentes As coisas duravam mais E hoje em dia Para tu teres Esse tipo de peças Tens que pagar mesmo Pois O iFashion O iFashion É Pá Isto já é cíclico Eu acho que isto é cíclico O que é que tu achas Mano O que é que Por acaso O que é que eu acho Mudaram-se os valores Sabes Mudaram-se A cena do ser especial O respeito Acho que o consumismo Da cena Existe agora De uma forma Mesmo muito banal Basicamente Não se dá valor A nada Nada Não tem a cena O toque do especial Sabes Acho que é por aí Mas eu ficava Tipo eu Estive a falar com Boé de malta Boé de malta E todos eles tiveram Um pensamento Assim um bocado Diferente Mas todos Dentro do mesmo padrão Resumindo Resumindo É por aí Mas podia-te aqui falar Se quiseres exclusivamente Da cena hip hop Se quiseres Do mundo mais abrangente Da cena da música Da arte Sei lá Mas no geral Eu acho que na cena hip hop Pelo menos mudou-se os valores O respeito E as coisas Estão semanais Já não sei o bem É pá Ouves uma música Duas do Sam Ele em relação a isso Do Sam Do mundo Eles têm várias músicas Eles dizem-te isso De uma forma Saudável Muito bem Muito bem Sem dúvida Mas sim Mas perdeu-se muita coisa Acima de tudo Valores E sabes E sabes sinceramente Tipo E acho que as pessoas Também precisam de saber isso E Mano Eu Eu Hoje em dia Da cena hip hop Ouço Pouco ou nada Talvez É Ou era a minha Eu ouço muito É o nosso mundo Estás a ver No fundo É o nosso mundo O mundo que tu vives É isso O mundo que tu crias Dentro de Tal e qual É como os nossos pais Se calhar Não é Com Com outras bandas Com Marley Com outras cenas Tempo deles Virado para agora Ou para quando nós Nascemos Não é Já foi uma diferença Gigante E de nós Quando nascemos Até agora Também é uma diferença E agora O segredo disto tudo E até foi Acho que foi o Aos Que me disse isso É nós Saber nos ajustar Nós aprendermos com isso E conseguirmos encaixar nisso E tentar viver De uma forma saudável E aceitação Estás a ver? E não Tipo Agora estes tempos É que são assim Não Também não acho Estás a ver? É aceitação E dá-se o melhor Sempre Concordo com ti 200% 200% E acho que tudo Tudo é inspiração Quando nós Chegarmos a uma conclusão Mano Que nós somos Uma raça só Uma raça só Mano E estuda a inspiração E deixar o egoísmo E amar as energias E pensamentos negativos De lado E viveres numa zona Viveres sempre numa zona Esforçar Sempre Para viveres numa zona De positividade E quando vieres Esses pensamentos negativos E não sei o quê Tu tentares não pensar neles Estás a ver? Isso, mano É que eu acho que Quando nós chegarmos a esse estado A esse estado de todos Eu todos os dias faço esse exercício Tu de certeza que fazes esse exercício Ou com uma cena que tu não gostaste E diz assim Não, deixa lá Vê o lado positivo da cena Ou faz isto Não sei o quê Mano, tu és muito mais feliz Aquilo que tu recebes É muito melhor E principalmente Tipo Mano, tudo vai ser inspiração O que eu mais quero, mano É que os nossos filhos cresçam E que digam assim Mano, juro-te que é isto Para mim É missão cumprida Que peguem num disco Dos X-Pensy Soul E que dizem assim Foda-se Foda-se Os gajos são bons, mano Os gajos são fodidos, mano Os gajos são fodidos Porque há uma coisa Muito importante, mano Que é de rir Tu vais-te rir agora com esta merda Vais-te rir com esta merda, mano Que se calhar Eu não sei Eu estou a dizer isto E não sei Mas se calhar os Mind the Gap Os The Weasel Sim Os Mind the Gap têm E os Dilemas Se calhar também têm Mano, X-Pensy Soul Não tem nenhum disco Nem de ouro Prata Nem platina, mano Nós nunca vendemos discos, mano Nós não vendemos um caralho, mano Basicamente, mano Nunca, mano Nunca tivemos um disco Nunca tivemos um disco Nem de ouro Nem de prata Nem de platina, mano Nunca, nunca Nunca tivemos, mano E isto responde a muitas coisas Que é tipo Já, mano Pá Sei lá Não sei Como nunca tivemos em labels Nunca tivemos Tivemos um ano em editor E depois saímos Porque não Não, mano Tipo Basicamente a conversa foi Mano, nós tínhamos O Amor é Mágico E sabíamos que o Amor é Mágico Ia ser Mano, tínhamos aquele feeling Quando fizemos a música Sabes quando tu tens aquele feeling Que estás a sacar um passo fudido A marcares a diferença Mano, e tu chegas à editora E os gajos dizem-te assim Tipo Opa Desculpa Na boa, mano Desculpa Foi a voz Os gajos dizem-te assim Ah, ok Desculpa Na boa, mano Quando tiver E os gajos dizem-te assim Eu dei um passo Dei um passo daqueles, brother Dei um passo daqueles Exatamente Olha o passo Foi enorme E os gajos dizem-te assim Ah, pá A música é fixe Mas isso não vai tocar na rádio Nem vai bater Ah pá E depois, mano A música vira um boom O que é que eu quero dizer Isso é muito subjetivo Ah, mano É muito subjetivo, mano Nunca sabes Mano, tu tens que ir Porque o teu coração Te diz, mano Tu tens que ir, mano Tu já viste Sabes o que é que eu costumo dizer, Paulo? Esta é a pedida, mano Mano Eu hoje em dia vivo bem Eu hoje vivo bem, mano Tenho um bom carro Tenho uma boa casa Tenho uma boa vida Mano E tudo isto Quem me deu Foi uma cena Que tu não podes agarrar, mano Foi a música, mano A música, mano Uma cena que tu Não é Estás a ver? Não é um objeto Não é uma cena, mano Estás a ver? Tipo E tu dizes assim E ah, como é que é Realmente? Como é que? Estás a ver? Pois? Mano E eu olho para isso, mano E digo esta cena Mano, lutem, mano Ter dinheiro Ter bons carros Ter boas casas Beber bons vinhos Vestir bem É sucesso, mano Se esse é o teu feeling, mano Vai à luta, mano Vai buscar o teu dinheiro, mano O pessoal não pode olhar para isso Tipo Ei, porque agora o gajo Mano Isso não Mano Isso é É pensamento pequeno, mano Mano É tipo Não Bora Vai Ai, é sucesso, mano Não é invés É sucesso, mano Jay-Z's Puff Daddy's, mano Tipo Gajos que Mano Estás a ver? Tornaram-se Mano Eles tornaram-se Bosses das labels, mano Rappers do bairro Jay-Z vendia a droga, mano Tipo Não é? Essa cena, mano Em Portugal Eu quero que os putos, mano Sejam esses gajos Estás a ver? Tipo Mano Que vão à luta Que pá Que sejam Mano Mas que sejam honestos Estás a ver? Essa é que para mim é a informação, mano É ser honesto, mano É ser honesto Por isso é que eu te falei Que depois não há mercado, mano É ser honesto É ser honesto Com eles próprios Estás a ver? Exatamente As pessoas têm que ser honestas Com elas próprias Porque Viver de teatro Não E é feio, sabe? É feio E acho que essas pessoas Basicamente Só têm que fazer isso Se o sonho delas Forem um Drake Forem um Sei lá Whatever Brother Logo que sejam felizes Eu posso me identificar Ou posso não me identificar Mas isso é o meu gosto pessoal Estás a ver? Tipo Com todo o respeito Cada um faz o que gosta Ou o que quer Se estiver No caminho dele E se se encontrar E se for o verdadeiro Exatamente aquilo Até pode ser o maior Azeiteira à face da terra Mas se ele é feliz Pá Estou feliz por ele Ponto final, meu E é isso que Às vezes as pessoas Mano, eu até já tenho Essa cena, mano Olha Eu até te vou dar um exemplo Eu tenho essa cena Pelas bandas Pelas bandas Pimba, mano Eu tenho respeito Por eles, mano Pá, se estão a fazer O que eles gostam Mano Repara Só ouve se quiseres Só vais ver se quiseres Exatamente Os consumidores Exatamente Porque as pessoas Se existe público Se existe pessoas Que gostam Opa Respeita-se É mais uma cena É mesmo assim É sinal As pessoas se identificam Com aquilo que ele está a fazer É uma merda É assim É sábio É uma merda Mas as pessoas gostam Agora E eu é que não tenho Que gostar Não é? Eu é que não tenho Que gostar Eu é que não tenho Que consumir algo Que não gosto Que não me identifica Sem dúvida Mas pá Cada um Acho que Cada um segue O seu caminho E tem que encontrar A sua felicidade Tem que ser honesto E puro com ele próprio É a única coisa, brother De resto E se és outra coisa Tipo E essa cena E o pessoal Às vezes tipo Ah Tipo Drake Ou não sei Mano Os Utank Lang Mano Fazem participação Com o Drake Mano Tipo Mano Sim Eu disse só o ar Sim, sim Eu sei Não, eu sei Mano Repara Essa merda Mano Já não existe Meu Essa merda Já não existe Mano Repara Mano Os americanos nisso A gente tem a mania De se comparar Muito com os americanos Mas é um mercado Que não tem nada a ver Mano Nós não podemos Nunca nos comparar Com eles Aquilo é um business De milhões Mano De milhões Estás a perceber? Agora Repara Esta é a minha opinião Tipo Vale o que vale É Mano Tipo Tu queres participar Com este Se é a tua cena Se é não sei o que Mano Eu já não tenho essa cena Mano Eu não aponto o dedo Nem julgo ninguém Mano Mano Faz a tua cena Mano Olha Se tens pessoal Que consuma isso Está-se bem Mano Agora Para mim Para mim Mano É aquela cena Tipo Eu quero deixar Que os meus filhos Os nossos filhos Os nossos filhos Mano Tenham essa cena Tipo Pá Peguem num disco Mano Que seja Educação musical Mano Que ouçam E que digam assim Ah Isto é bom Isto é fixe É bem feito Posso não gostar Mas é bem feito E Mano E quero E é assim que eu quero Ser conhecido Mano E quero Tipo Estás a ver Tipo Mano Ser feliz Estar na boa Viver nesse espaço Que eu estou-te a dizer Viver nesse espaço Positivo E Epá As pessoas gostam Ou não gostam Mas no fundo No fundo Temos que Temos que respeitar Ponto final Sem dúvida Podemos ter a nossa crítica E podemos ter a nossa opinião Epá Eu muito sinceramente Brother Eu sei quem sou Eu sei o que sinto Sei de onde vim Sei a minha história Sei a mensagem Que trago comigo Sei o que eu vivi Sei o que eu vivo Por isso Eu estou feliz Sabes Tipo E faço o que fizer E eu sinto-me feliz Porque está dentro de mim Estás a ver E cada um acho que tem que encontrar isso A sua felicidade Mas também Se tu és feliz A fazer alguma coisa Faz Esquece Porque vai haver sempre alguém Que vai dizer Ai que chunga Ai que fixe Ai porque tu és assim Ai porque tu és assado Olha eu sou como Muito boa Mano tal e qual Mas quem Mano Quem somos nós Mano Quem somos nós Para apontar o dedo Ou para criticar O que quer que seja Mano Não somos E nós temos que chegar A essa conclusão Que é Mano Os erros dos outros A gente cresce Olha Começa a conversa Mano Eu estou a crescer contigo Estás a ver Tipo Estou a saber Estou a saber coisas de ti Estou Olha Estou a sentir uma coisa Que eu sou boa E isso Que é a tua energia Mano Tu és verdadeiro É Tu és verdadeiro Mano Tu vives Isto é o teu lifestyle Mano Tu és assim Paulinho É assim Mano Estás a ver Tipo E isso para mim Isso para mim É daquela cena Mano Eu estou num sítio certo Com as pessoas certas Estás a ver Agora Eu faço o meu sítio Estás a ver Exatamente Fiz Fiz brother Boa energia Boa energia Olha Agora Sempre mano Diz-me Boa energia Queria só para terminar Também para não alongarmos Assim muito mais Que Acho que já está Está fixe Não é que eu esteja cheio da conversa Aquela energia que ainda agora acabaste de falar Estás a ver Mano Espero bem que não Espero que não está a ser seca E vai-me falar Estás a bater mal Na boa Olha Conheci coisas brother E soube coisas que eu não sabia Não sabia como é que tu tinhas começado Não sabia Não sabia tanta coisa brother E é fixe Porque eu sempre te achei Lá está Educado Uma boa energia Simpático Estás a ver Respeitador Isso opa É incrível São valores mano São valores que não despeço mesmo E opa Isso Isso é transmissível Muito obrigado Muito obrigado Agora Para nós terminarmos Gostava que enviasse uma mensagem Para os miúdos que estão a começar agora Que vão começar agora Mesmo na cultura hip-hop Mesmo no mundo da música Da arte Uma mensagem Que tu achas importante Que os miúdos tenham em mente Eu acho que fundamentalmente Maninho Eu acho que é Sigam os vossos sonhos Mas por aquilo que Que vocês sentem mesmo Sejam verdadeiros Sempre convosco Não tenham medo De se expor Não tenham medo De arriscar Porque aquela Aquela dica mesmo Quem não arrisca não petisca É tal e qual mano É arriscarem Serem autênticos Serem verdadeiros Se não sabem Perguntem Mano Tipo Eu Mano Se tiverem alguma dúvida Mandem-me mensagem Se quiserem saber Se quiserem estar comigo Mano Eu tenho disponibilidade Eu estou sempre Mano Porque Eu acho que isso É fundamental Nós partilharmos Mano Partilharmos A partilha O equilíbrio É fundamental Mano Eu Há muitas pessoas Que dizem É mano Mas porra Tipo Chegarem à nossa A nossa idade Mano São o dobro de nós O triplo de nós E assim em diante Mano E um puto Se tu passares A tua A tua essência Mano Um puto Que dança agora Quando chegar à tua idade Mano Dança duas vezes Mais que tu Só duas Ou duas Ou me estás a perceber Mano E eu acho que tudo é isto Tudo é inspiração Tudo é Mano É isto É energias É Pá É transparente Mano E fundamentalmente é Vibrem Vibrem muito Para o universo Sonhem muito Mas sonhem Detalhadamente Com tudo que querem Eu vou subir Aquele palco Cheio de ouro Que se a minha cena é ouro Eu vou subir Aquele palco Cheio de ouro Cheio de Porque quanto mais Tu quanto mais Transmitis isso Para o universo Mais o universo Te vai dar Isto É puro Duro e cru Sigam os vossos sonhos Honestamente Sejam honestos Convosco Não é porque o amigo diz E porque o amigo fala E porque o amigo é que é da moda Pá Isso Mano Vais andar na corda bamba Hoje estás aqui Amanhã estás ali Andas assim Eu acho que é isso E ficámos assim O Chiquinho estava aí A mandar a boca Para te fazer Eu por isso Estava para terminar Porque o Simple Também acabou assim Mano Mano Eu não sou esse gajo Mano Vocês Vocês já me feitas Mano 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 Porra Mano Eu não quero que vocês Basem já todos daqui Mano Estamos aqui Uma grupeta fixe E por aquilo que eu estou a ver Estão a dizer que o live Está a correr bem Mano Vocês não querem que eu estrago o live Né? Porra Manos Olha meu irmão Quero-te agradecer Olha meu mano Muito obrigado por tudo Obrigado mesmo De coração Mano Valeu mesmo Muito fixe Obrigado pelo convite Obrigado pelo que tens feito Pelo movimento Obrigado por a pessoa Que estás a ser Obrigado por teres Inventado isto Mano Ou inventado Ou ter lembrado De fazer isto Mano Porque Mano É isto que nós precisamos De partilhar E Mano E obrigado Obrigado Papo Por ser o momento Que tu és Membro de coração Obrigadão Vamos ter todos Bro Em breve E vamos realizar isto Vamos embora Vamos fazer isto Mano Já está Vamos falar com isto Está marcado Pessoal Obrigado por estarem aí Obrigado Gostei muito deste bocadinho Um abraço para a malta toda Foi muito fixe Amanhã estamos aí Com mais uma conversa Espetacular De uma pessoa da origem Membro da raiz Uma inspiração para mim Vocês vão já saber O nome À meia-noite Hoje tivemos o grande demo O grande to Que tem alta história Muitos anos No percurso da música Obrigado Mano Obrigado E estamos juntos Bro Até Estamos juntos Mano Tchau Fiquem bem família Tchau Paulinho Até já meu irmão Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau